E aí pessoal, beleza? Vamos para mais uma obra do túnel de Itaguatinga e vislumbrando esse Boeing da Trans-Brasil que já voou bastante, levou milhares e milhares de passageiros de canto a outro aqui a Transplantas, um abraço para todos lá, Transplantas, engarfamento que bacana, ali a florectura Onayama, Transplantas, finalzinho de tarde, E vamos para o vídeo de número 80, já deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se não é inscrito já se inscreva no canal, vamos para o vídeo de número 80, sempre deixando vocês atualizados, olha o engarrafamento, isso mais também devido a uma faixa que foi diminuída, devido às aulas pluviais a rua que vai vir do túnel ali, vai vir por ali, vai vir aqui no piscinão, e do piscinão vai descendo aqui, corre o Itaguatinga, ele fica fora dos importados de Itaguatinga, serão três faixas por baixo, duas por cima e vice-versa, aqui água escorrendo, ali antigo do Clube City, e vamos para mais um vídeo, lembrando que os vídeos estão na playlist, o primeiro foi em julho de 2020, sábado ano, então se você tem saudade de como que era antes, é só ir no playlist, inclusive tem que atualizar a playlist, eu vou mostrar a minha obra de perto para vocês, aqui a rampa do BRT, sentido WebTG, sentido Selange, esse lado aqui, esse meio que é um mistério, e se embora para mais um vídeo, um abraço para todos das bancas de revistas, de lojas, que Deus abençoe a todos e não sejam esquecidos, um abraço pessoal da Disco Tio, o Bazar do Papai que está desde 1968, um abraço para todos motoqueiros, mototaxi, motoristas de ônibus, aplicativo de taxi, a todos que passam diariamente aqui no centro de Itaguatinga, então passando por baixo do túnel, obviamente que o trânsito em cima estará bastante atenuado, ou seja amenizado, vai dar uma melhorada, terá bolívar, ciclovia, trânsito em cima, ali a rampa do metrô, que é a passarela do metrô, isso que eu já expliquei duas outras vezes, está aqui a parte do tratamento pluvial, que já está nivelado aqui, acho que estava fundo, né, no início, olha em garrafamento, os ônibus vão passar normalmente por cima, óbvio, né, aqui as paradas estão em cima, mas os interesses estaduais, é, caminhões, os carros poderão passar por baixo, óbvio, aqui as duas fases darão acesso a EPTG, aqui o BRT, aqui tem as plaques sementistas, a parte que protege os pedestres, isso, aqui é uma novidade aqui, vamos ver o que o pessoal está fazendo, um abraço para todos da Secretaria de Obras do DF, um abraço para todos da Tercap, pessoal da Administração de Itaguatinga, um abraço para todos que estão envolvidos, mas sobra de forma, direta ou indiretamente, ali ó, vende ervas, se você quiser comprar ervas, medicinais ali, vende, aqui é a PTG, Vicente Pires ali, Águas Claras do outro lado, ali mais uns três ou quatro prédios construídos do Colomínio Península de alto padrão, três ou quatro quartos. E simbora, ali as duas faças, que darão essas tablatinhas, as duas faças por cima, aqui o BRT, aqui descendo no túnel, no sentido selante, aqui serão duas faças por aqui, pela estacionamento, será arborizado, aqui as calçadas serão reformadas, praça do relógio reformado, chá frio reformado, enfim, vai melhorar bastante. E tudo que está sendo feito aqui, acredito que vai ser feito nessa parte ali de baixo, tá? bom, já vai se abrindo, né? Finalzinho de tarde, o movimento do trânsito é muito grande, as paradas cheias. Comece a ver se lado está funcionando normalmente ao farmácias, farmacotécnicas, que tem a banca caratinga, vai lá fazer um lanche, vai ser super bem atendido. Ali tem as óticas, óticas Diniz, óticas Bérola, do outro lado ali tem a ótica nacional. um abraço a todos, o pessoal trabalhando ali, é a praça do relógio, ali o IP amarelo, é o movimento de pessoas. Ele é a administração de Itaguatinga. Em São Paulo, criaram faixa exclusiva para motoqueiros. Em um local lá de São Paulo, que foi criada a faixa, depois que foi inaugurada, o número de mortos foi a zero. Eles vão fazer esse teste por mais um anos e será estendido para outros municípios de São Paulo. Então, eu acredito que vai, também futuramente, para todos os estados e o DF. Tem dado certo. Eu vi na reportagem, achei muito interessante. Agora, por outro lado também tem que os políticos que criam as leis, haver mudanças na lei, porque a pessoa que mata ao volante, ela tem o benefício da lei de quase da impunidade. responde por homicídio culposo. Então, eu pago a fiancinha ali, já responde de liberdade. Então, ela é muito boazinha. Então, é complicado. Então, aqui tem os comércios, tem estacionamento e tal. Agora, vamos dar uma visitinha rapidinha lá na Praça do DI. Aqui é a Avenida Comercial. Lembro da minha infância. Aqui é a Avenida das Palmeiras. Olha como está funcionando. Essa faixa aqui, o certo seria descendo. Só que, devido a obra, vai subindo mesmo, na contramão. Óbvio que, quando a obra terminar, vai voltar ao normal. Os carros vão descer por aqui. E o movimento aqui também vai diminuir, né? De ônibus, carros, motos. O pessoal que mora aqui na beira da pista vai agradecer. Muitos barulhos. E aí, a bela Taguatinga. Ali fica o Tagua Parque. Tagua Parque. Ali é o Estão de Pires. O Flona fica bem por ali, ó. Aí tem a 26 de setembro, que fica por ali também. Ali é a Praça do DI, que foi reformada recentemente. Ali fica o Top Mall, o Shopping Top Mall. É que aí começa de ponto a ponto. Olha o desenho da quadra, que interessante. O drone estava alto, né? Óbvio. Ela tem uma pista ali. Muito legal, olha. Que bacana. Outro IP ali. Simbora, né? Ali é o fundo do Samambaia. Então, aqui ó. Comércio de ponto a ponto. Eu vou deixando o seu like. Ali ficou a Alameda Shopping. Pra ali e pra cima fica o Tagua Chiga Shopping. Tão Jones. Bem por aqui ficou ótimo. Ótica. Óticas Perola. Deu o primeiro óculos lá. E foi muito bem atendido. Super recomendo. Ele ficou a Ótica Nacional. A reforma era fácil ela ver aquele prédio. Pessoal está de parabéns. Aqui, o que está sendo feito aqui, foi feito na parte de cima, né? Ali da parte de cima do túnel. Anteriormente ali. Parcelerei a Calde Cano Bico Doce. Está funcionando. Muito bom. Já fui lá. Fiz o lanche. Fiz uma super gentilha. Um abraço para todos. Aqui vamos para o viaduto. Que liga São do Sul à São do Norte. Um projeto antigo. As duas faixas que deriam acesso por cima. Se estirem PTG passariam por baixo. E aqui teria tipo uma rampa. Aí subiria e viria por aqui. Mas, pelo que dá a entender, não tem essas rampas aqui. Então, vamos deixar acontecer. Para ver como é que vai desenrolar esse mistério. Feira dos Importantes de Itaguatinga. Ó, parece tipo hiper roxo. Sei lá. Aqui é São do Sul. Ó, quem vem daqui não tem como entrar ali. Próprio, né? Para entrar para ali, ter acesso a limpeza por baixo, tem que vir dali. Porque quem vem daqui não tem como. Agora vou mostrar essa parte aqui também. Ao bom tempo atrás ali tinha a loja de... Uma livraria Rocha Eterna. Não sei se ainda tem. Muito antiga. Vem para ali. Agora vou mostrar para o outro ângulo. Olha o ciclista ali. Está faltando a ciclovia ali do Detran. Até aqui o centro de Itaguatinga. Seja providenciado o quanto antes. Olha a placa. Proibido virar à esquerda. Proibido virar à esquerda ali também. O pessoal trabalhando. O pessoal trabalhando. Ali tem os comércios funcionando normalmente também. Cobra grandiosa. O transtorno tem sido grande mas vai valer muito a pena. Como corriqueiramente eu falo. A obra do metrô 1 de Itaguatinga foi um transtorno muito grande. Muito grande mesmo. Eu lembro o garrafamento que deu mas... E se não tivesse um metrô hoje o trânsito já é ruim. O transporte público já é ruim. Imagina se é um metrô. Um metrô que ainda assim é muito limitado. Deveria ir até Santa Maria, Angama, Braslândia, Sobradinho, Pranautina, Sudoeste, Asa Norte, Metrô. O Brasil infelizmente é muito limitado. Então, vamos mais a ver. O que é isso? É, fica grande pergunta, as duas faixas vão passar por onde, pra ter acesso por cima. Será que vai ser aqui, ó, a prima lateral aqui, ó, te puxo, se vai cair de qualquer forma não teria que ter um semáforo ali, ó. Ó o metro passando. É um engarrafamento. É aqui onde vai ficar a espécie de piscinão. Ó o córrego aí, tá sujinho. Imagem bonita. Mas tem que mostrar a imagem feia também, né? A situação ali. Ali vai ter açaí. Já faz a compra ali, dá uma passadinha ali e toma açaí super da hora. Esse calor tudo de bom. Ó o Boeing da Transbrasil. Agora vamos dar uma passadinha aqui pra transplantos. Além de ter isso tudo aqui, tem de tudo se pensar ali dentro. Ainda tem essa parte aqui, ó, que também vende, ó. Aí tem aquela parte coberta, tem essa parte aqui e tem aquela ali, ó. Vou mostrar aí pra vocês. Às vezes as pessoas pensam que é só essa parte aqui, não, ó. Aqui atrás também, ó. Tudo é vendo. Que bacana. E o atendimento de ótima qualidade. Então é isso aí, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe a todos vocês. E fui! Tchau, tchau, tchau.